Um grupo de trabalho para fazer a grande mata atlântica, que é uma espécie de mosaico, foi formado por pelo menos 110 unidades de conservação. E a gente está falando também de 50 cidades. Vai virar referência em turismo e também sustentabilidade, é o que a gente vai te mostrar e te contar agora. Vamos ver. É riqueza de todos os tipos e que atravessa São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A mata atlântica hoje concentra 72% da população e é o bioma brasileiro mais devastado. Restam apenas 24% de cobertura vegetal original, mas só metade disso é de áreas bem conservadas com capacidade de manter a biodiversidade. Em 2018, um grupo de pessoas se uniu e criou a Grande Reserva Mata Atlântica, um mosaico de 110 unidades de conservação que se estende por 50 municípios e 3 milhões de hectares, sendo os 665 mil deles em proteção. Hoje, são mais de 800 integrantes trabalhando para impulsionar o turismo de natureza para fazer dele também uma ferramenta de proteção ambiental. A iniciativa da Grande Reserva já nasce de forma colaborativa, certo? Ela não é de ninguém, ela não é de um grupo específico ou de uma instituição, ela não é uma empresa. Ela é uma iniciativa onde as mais diversas pessoas, dentro dos seus interesses e possibilidades, podem somar dentro dessa narrativa. A nossa ideia é construir um destino de natureza nesse território que tenha como base a boa conservação da natureza, a valorização da cultura e da história e que seja tão competitivo nacional e internacionalmente quanto outras regiões. Então, a Grande Reserva, ela traz isso, uma visão de território onde todos esses potenciais que já são de alto nível podem encontrar um espaço para somar forças. E aí sim, nós nos tornamos competitivos a nível nacional, como o Pantanal e a Amazônia, e a nível internacional, como uma Costa Rica e outros destinos, por exemplo. Com paisagens naturais únicas, o ecoturismo desponta como uma das alternativas mais promissoras para tornar a região uma referência em sustentabilidade. E são inúmeras as experiências que podem ser vividas na região, desde esportes aquáticos até a observação e vivência com a biodiversidade. Uma plataforma colaborativa que conecta natureza e visitantes e ainda inclui ações de empreendedorismo e inovação. Nós conhecemos lá na Argentina esse novo conceito de olhar para áreas naturais, especialmente onde você tem muitos parques, muita biodiversidade, essas culturas tradicionais, em locais que ao invés da gente colocar uma indústria, uma monocultura, uma cidade, a gente deixa essa área preservada e investe na preservação dela e na boa estruturação dela, porque a gente não sabe, essa informação não chega para as pessoas, de que elas podem viajar mais barato e ver algo tão interessante, ficar num lugar tão legal e ter atividades tão incríveis quanto teria em outros lugares do mundo. Então a gente vê com muito potencial esse turista doméstico de outros estados ou até dos próprios estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina para vir para esse território que é a Grande Reserva Mata Atlântica para entrar em contato com o que era esse ambiente lá atrás. Legenda Adriana Zanotto